Direto da redação de volta e continuamos a falar de esporte. Rafael Perobon, Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que joga hoje à noite. Nós temos algumas imagens aí produzidas pela CBF TV que mostram como foi o reconhecimento do gramado lá do estádio em Boston, nos Estados Unidos, onde o Brasil enfrenta hoje Portugal às 10 horas da noite e mais um amistoso, depois daquele de 6 a 0, né, que vem dizer o Austrália no sábado lá em Brasília. Então vamos dar uma olhada nas imagens, tem uma entrevista com o Neymar também. São uma grande partida, são grandes jogadores, apesar de um grande nome de Portugal não estar presente, mas tem outros jogadores que eu tenho um que admiro muito, que é a Nani, que é um grande jogador, entre outros que tem na Seleção de Portugal. Então vai ser uma grande partida para o telespectador e para todos os jogadores também. Rafael, Seleção Brasileira, vimos aí a fala do Neymar. Do Neymar. Expectativa para esse jogo ou não? Expectativa para esse jogo. Apesar que Portugal não tem o Cristiano Ronaldo, que é a sua principal estrela, né, ele que jogou pelas eliminatórias do final de semana, agora foi poupado pelo treinador, né, pelo Paulo Bento, que vai montar o ataque, então, sem o Cristiano Ronaldo, mas com o Nelson Oliveira e também com o Nani. Então esse é o time de Portugal, que é uma grande seleção. Na minha opinião, é um jogo muito mais interessante do que esse contra a Austrália, que foi no final de semana. Para você ter ideia, mais de 60 mil, dos 68 mil ingressos colocados à venda, já foram adquiridos, então já foram comercializados. O Filipão, que tem aí esse mistério para o jogo contra os portugueses, né, o Oscar que ficou fora do primeiro por conta lá do problema no tornozelo, ele poderá voltar, mas o Filipão ainda não confirmou, tá? Então tem esse problema aí com o Oscar, se volta ou não. O Ramires pode ser mantido também na equipe e aí quem pode perder a vaga de titular, caso o Filipão opte por Oscar e Ramires, é o Bernard, né, o Bernard que jogou contra a Austrália, jogou praticamente o jogo todo, mas pode ficar de fora. Então essas são as informações aí que a gente tem, né, enquanto escalação da seleção brasileira. E uma outra informação interessante que eu achei da declaração do Filipão ontem, é com relação ao goleiro Júlio César. Ele está lá no Queen's Park Rangers, lá na Inglaterra, segunda divisão, não está sendo aproveitado. E recentemente o Filipão falou que era interessante que os jogadores atuassem, nem que fosse em segunda divisão, em terceira, mas que estivessem em atuação no futebol. E aí o pessoal, os repórteres começaram a questionar o Filipão sobre isso, e ele falou, olha, já para acabar com essa frescura, eu vou falar, o Júlio César vai para a Copa, ele é o meu goleiro, eu confio nele, e mesmo que ele não esteja jogando, mas ele vai ficar treinando e ele é o goleiro da Copa. Então é o primeiro convocado para a Copa do Mundo, é o goleiro Júlio César. Bem estilo Filipão. Bem estilo Filipão. E vamos então mudar de assunto, falando de futebol ainda, mas agora de Série B. Palmeiras volta a jogar hoje. Volta a jogar hoje. O Palmeiras que venceu no sábado, né, fora de casa, volta a campo hoje. Sete e meia da noite contra o Asa de Arapiraca. Vamos ver então os resultados de ontem. Tivemos jogos na segunda-feira, vai vendo, hein. Na segunda noite também tem a rodada completa. Vamos ver. E na noite de hoje teremos o complemento da vigésima primeira rodada da Série B, que começou ontem. Figueirense 1, América Mineiro 2, Boa Esporte e Bragantino ficaram no 0x0. Às 4h20 tem o Oeste e Chapecoense, São Caetano e Paraná, Guaratinguetá e Havaí. Às 7h da noite, Paissandu recebe o Ceará. Às 7h30 o Icasa pega o América do Rio Grande do Norte, o mesmo horário para ABC e Esporte, e o Palmeiras que recebe o Asa de Alagoas. Também às 7h30, fechando a rodada, tem Joinville e Atlético Goianiense. Muito bem, Rafael. Muitos jogos, alguma novidade, uma expectativa para essa rodada? Olha, eu acho que o Palmeiras mantém o favoritismo, ele não vai ter problema. Já venceu o Asa no primeiro turno lá em Arapiraca, venceu bem. Se não me engano, foi 3x0, foi muito fácil para o Palmeiras jogar lá. É que tem toda aquela sina do Asa que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil em 2002, tudo mais. Mas o Palmeiras já mostrou que o Asa parece que não é mais pedra no sapato. Hoje podem ser outros times, mas o Asa acho que não é mais. Desse o Palmeiras já está para garantir. É, parece que já espantou essa sina do Asa de Arapiraca. O Palmeiras agora está aí tranquilo, vai jogar em casa, não deve ter problemas não. Com certeza, então, amanhã os resultados, os gols dessa rodada, dessa partida. Com certeza. E antes de encerrar, Rafael, vamos falar então para a promoção. Quem está lá em casa acompanhando a gente, o Esporte, aqui no Direto da Redação, a Dal Malharia faz uma promoção especial para quem gosta de jogar em equipe. Exatamente. Você que participa de algum time, seja futebol, basquete, vôlei, futsal, handball, enfim. A Dal Malharia Estamparia, em parceria aqui com a TV Claré, oferece a você um super sorteio. Só você ligar, 2111-7000, participe, concorra a um jogo de uniforme, é o jogo inteiro para o seu time, para o time que você participa aí. E a Dal Malharia Estamparia oferece toda a última sexta-feira do mês a chance de você renovar as camisetas do seu time. Então ligue, eu repito o telefone, 2111-7000. E dia 27 de setembro, Poliana, a gente vai fazer o sorteio aqui no Direto da Redação. Está passando o tempo, não vai deixar para ligar tudo na última hora. Depois não consegue ligar e fica complicado, hein? Com certeza. Rafael, muito obrigada pela sua participação, até amanhã. Valeu, até amanhã. Vamos ver como é que sai o Brasil hoje, como é que vai ser o Palmeiras, e amanhã a gente conta tudo isso. Muito obrigada. O Direto da Redação volta logo mais com mais uma edição aqui na programação regional da TV Brasil. O Direto da Redação volta logo mais com mais uma edição aqui na programação regional da TV Brasil. O Direto da Redação volta logo mais com mais uma edição aqui na programação regional da TV Brasil. O Direto da Redação volta logo mais com mais uma edição aqui na programação regional da TV Brasil. O Direto da Redação volta logo mais com mais uma edição aqui na programação regional da TV Brasil.